Olá pessoal, saudações em Cristo. Deus abençoe a cada um de vocês. Sejam bem-vindos aqui na Comunidade Católica Gerando Vidas. Nesse vídeo eu trago mais uma boa notícia, que é mais uma relação de candidatos encaminhados para a ação que nós faremos amanhã, no dia 6 de julho, quarta-feira. Então preste atenção, você que vai ter o nome falado agora, né? E se Deus quiser, vamos aí tentar acolher ao máximo de candidatos possível. Você que tiver o nome falado agora, você vai receber o encaminhamento até 3 horas da tarde, tá bom? De hoje, tá? Porque a ação já será amanhã, tá bom? Então preste atenção aí, por favor, que o encaminhamento já será enviado até 3 horas da tarde por e-mail. Aí você dá uma olhada na caixa de entrada ou na caixa de spam. Então vamos lá, pessoal, eis a relação nominal. Tito Ribeiro da Cunha Seu encaminhamento chegará por e-mail, ok, pessoal? Até a próxima, que Deus abençoe! Tito Ribeiro da Cunha